Fala pessoal, NBK Tutor falando. Nesta série de vídeos a gente vai aprender a usar o Redux na nossa aplicativa do React Native. Então, quando o Facebook criou o React há alguns anos atrás, eles criaram junto com a arquitetura de dados chamada Flux. Então, a maneira que os dados fluem ou correm dentro desse aplicativo React é determinada pelo Flux. Originalmente, mas depois disso, veio o Redux. Em poucas palavras, o que o Redux fez foi pegar as várias Stores, chamadas Stores do Flux e combinar todas as Stores em só uma Store. Chamada ApplicationState. Então, a gente vai dar uma olhada como fazer o Redux com o React Native. E a gente vai começar do zero, vai olhar como é dar um overview, né? E ver como a gente vai usar, combinar o Redux com o React Native. Então, vai ser um aplicativo muito simples, uma lista de posts que eu tenho aqui. Eu vou ter essa lista de posts e cada lista tem o título do post. E quando você clicar no título do post, por exemplo, quando eu clicar em esse aqui, Consciência Política, vai pra outra cena. E nessa outra cena a gente tem o mesmo título e alguma descrição, o body do post, né? E você pode clicar no botão pra voltar pra cena anterior. Vai ser muito simples, mas a razão disso é porque a gente vai focar no Redux pra aprender como é que a gente vai usar o Redux pra fazer esse aplicativo. Então, eu achei esse website aqui chamado jsonplaceholder, né? .typecode.com, que é uma API pra fornecer dados para o nosso aplicativo aqui, API de dados falsos, fake data. E eu só vou usar esse post aqui, tá bom? Então, jsonplaceholder.typecode.com, e eu vou usar esse post aqui. Então, ele já me deu os dados em formato JSON, né? Então, você nota que cada post, cada dado tem um título, title, e tem também o body, esse negócio aqui. Então, a gente só vai usar esses aqui, tá bom?